Olá, meu nome é Marcos. Eu estou gravando esse vídeo para o canal Toca do Tux. A gente vai fazer aqui uma instalação do Fedora Workstation, que é uma das distribuições de Linux. Esse vídeo é focado no usuário leigo, então se você é um técnico, um sysadmin, um usuário avançado, esse vídeo não é para você. Esse vídeo aqui é para motivar, para mostrar e motivar as pessoas que nunca utilizaram o software livre, o Linux, que ele pode rodar e atender a gente muito bem no nosso cotidiano. Então, para fazer esse Lab eu vou utilizar uma VM, uma máquina virtual. Eu estou utilizando aí o VirtualBox, ok? A gente vai criar aqui o nosso PC virtual. Então, eu venho aqui em novo, coloco aqui Fedora para ficar intuitivo, o tipo é Linux, versão Fedora64. Venho em próximo. Aqui eu vou determinar a quantidade de RAM para esse laboratório, tá? Vou botar aqui 4.096. Eu acredito que hoje em dia qualquer PC que tu vai comprar aí, você vai com certeza encontrar um computador com 4 GB de RAM, tá? Avançar, próximo. Aqui a gente vai criar o nosso HD virtual, nosso disco rígido virtual. Criar. Vai ser VDI. Próximo. Dinamicamente alocado. Esse dinamicamente alocado, ele vai reservar o espaço que a gente determinar aqui para que seja usado pelo Fedora. Mas ele vai começar menor e vai crescendo de acordo com a necessidade, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui 40 GB. Vou selecionar aqui o local onde esse cara vai ficar armazenado, guardado. Colocar uma partição aqui onde eu coloco as minhas máquinas virtuais. Salvei, tá? Criar. Perfeito. Eu venho aqui em configurações. Fedora já está selecionado. Sistema aqui. A gente pode colocar aqui como se fosse realmente o setup da sua máquina, tá? Ordem de boot, correto? Armazenamento. Nosso HD está aqui. E aqui a gente vai selecionar a nossa imagem de instalação. No caso aqui, Fedora. Workstation. Live. Que é um arquivo ISO. Rede. Posso deixar NAT ou posso colocar placa em modo bridge, tá? Que vai utilizar a nossa rede real aqui. Ok. Perfeito. Eu venho aqui agora em iniciar. Venho aqui em visualizar. Alterar para modo escalonado para ficar mais agradável a experiência para a gente. Isso aqui é um live CD, né? Então eu venho aqui, ó. Coloco para cima. Para a gente estartar o Fedora, você pode instalar ou rodar a partir do seu disco de instalação, tá? Eu venho aqui, dou um enter. Ele vai iniciar para a gente. Perfeito. Então aqui nós temos duas opções. A gente pode utilizar, testar o Fedora, né? E a gente pode instalar o nosso disco. Esse vídeo a gente vai utilizar para instalar. Então a gente vem aqui, ó, para instalar o nosso disco. Nessa tela, ele já selecionou o idioma da gente. Português, nosso caso aqui. Português do Brasil. A gente vem continuar. Bom, aqui no resumo da instalação, ele já detectou o nosso teclado. Se o seu for outro teclado, ele não detectar, você vem ali e modifica. Para mim está correto, a data e a hora, tá? Eu estou no Rio de Janeiro, portanto, São Paulo atende às minhas necessidades aqui. E a gente vem aqui em destino da instalação. Mas repare lá embaixo, ó. Por favor, complete os itens marcados, né? Com essa tarja aí, olha ali, ó. Tá com um aviso aqui, ó. Então a gente vem aqui em destino da instalação. Nós só temos um disco rígido, vai estar selecionado. A gente pode deixar no modo automático, porque o instalador do Fedora já vai criar para a gente as partições. Eu vou ensinar para vocês uma instalação um pouquinho mais personalizada, como eu utilizo aqui no meu dia a dia. Então eu venho aqui em personalizado, ok? Venho aqui em cima em pronto. Perfeito. Bom, aqui nessa tela a gente consegue editar as nossas partições, tá? Nosso espaço disponível aqui, 40 GB, tá? Ele dá um aviso para a gente aqui, que o novo ponto de montagem usar um esquema de particionamento LVM. Você pode selecionar outro aqui. LVM é partição dinâmica. Certamente o Gabriel tem vídeos aí no canal falando sobre esse assunto, é um assunto muito importante. Eu venho aqui no sinalzinho de mais. E eu vou selecionar a primeira partição, tá? O barra boot. O barra boot, onde estarão localizados os arquivos responsáveis pela inicialização do sistema, tá? O tamanho que eu utilizo aqui, 550 megabytes. Na maioria das vezes é mais que o necessário adicionar um ponto de montagem. Foi criado o nosso barra boot. O sistema de arquivos é XT4, tá? É o sistema de arquivos mais utilizado em dash tops no Linux. Novamente, sinal de mais. A gente vai criar agora o nosso swap. Swap é a partição de troca. Quando você estiver utilizando o seu sistema, a sua memória, chegar no limite dela, o sistema operacional vai pegar essa partição que a gente vai definir aqui, no nosso caso, 3 GB para desktop é mais que o necessário, e vai simular um pouquinho mais de memória RAM para evitar travamentos e lentidão, tá? De uma maneira, é superficial, é isso que faz. Adicionar pontos de montagem. Tá aí o nosso swap. Novamente, sinal de mais. A gente vai definir agora aqui o nosso barra. O barra, para que vocês possam entender, no Windows, na Microsoft, nós temos o C dois pontos, né? No Linux, a gente tem o barra, tá? Eu não vou definir o tamanho, porque eu quero utilizar todo o espaço disponível, que resta disponível aqui no meu disco. Perfeito. Adicionar um ponto de montagem. Tudo bem? Feito isso, já criei o boot, partição de troca, e o meu, a minha raiz, né? Eu venho aqui em pronto. Bom, o sistema vai mostrar para a gente o resumo das mudanças. Se a gente concorda, que é o caso, eu concordo, eu venho aqui em aceitar mudanças. Feito, tá? A gente vem aqui no nome do host e rede. Quem já instalou em 2.10 vai entender isso, que, por padrão, o sistema vem com um nome totalmente estranho. No Linux, ele vem com esse nome padrão aqui, no caso, o Fedora. A gente pode personalizar o nome da nossa máquina, o nosso hostname, tá? Eu vou colocar aqui PC Linux, tá? Vou mandar aplicar. Repare aqui que o nome do host atual já foi alterado. Eu venho aqui novamente em pronto. O cabo de rede está conectado. E aqui já dá esse aviso para a gente. A gente vem aqui em iniciar instalação. Iniciar instalação, a gente vem aqui em senha. A gente tem que criar uma senha para o usuário administrador, que é aquele cara que pode fazer mudanças, alterações, instalar programas no sistema. E o usuário comum, que é aquele cara do dia a dia, não é? Então, vem aqui. Senha de root. Senha de root. Então, você vai definir aqui uma senha para o seu usuário administrador. Pronto. Foi criado. E a senha para o seu usuário padrão. Na verdade, você vai criar o seu usuário padrão, né? Então, eu vou criar aqui um usuário com o meu nome, Marcos, tá? Eles já sugeriram ali o meu nome de usuário do sistema. Repare que a letra é minúscula. Isso faz toda a diferença. E aqui eu vou definir uma senha. Eu estou criando uma senha artícula, tá? E, obviamente, em produção vocês vão criar uma senha mais adequada, tá? A gente também pode definir esse usuário como usuário administrador, tá? Mas eu não quero fazer isso, ok? Eu venho aqui. Pronto. Foi criado. E agora a gente vai aguardar o fim do processo de instalação. Concluída aqui a instalação. Está completo, né? E a gente vem aqui em sair. Eu venho aqui. Eu vou desligar a minha máquina virtual, tá? Por que eu fiz isso? Eu venho aqui novamente em configurações, com o Fedora selecionado. Vou colocar primeiro, ordem de boot, o disco rígido. Já está instalado para a gente o sistema. E aqui, em armazenamento, vou pegar o CD e vou remover. Como a gente faria no PC real, né? Ok. Agora sim, eu venho aqui e mando iniciar o nosso PC novamente. E agora já está instalado a nossa VM. A gente está executando direto a nossa máquina virtual. Aqui é a nossa tela de boas-vindas, né? Vou selecionar o meu usuário e vou entrar com a senha desse usuário. Usuário padrão. Aquela senha que a gente colocou lá no processo de instalação. Eu venho aqui em entrar. Bom, aqui a gente já está selecionado o português do Brasil. Tela de boas-vindas. Teclado português do Brasil, no caso a digitação. Aqui em privacidade, eu gosto de desmarcar. Ok. Próximo. Aqui eu vou ignorar. Comece a usar Fedora. Vou abrir aqui uma ajuda. A interface padrão Gnome. Tá? Fechar isso aqui. Clicando aqui em atividades, ó. Ele abre o menu para a gente. Clicando aqui embaixo, vai mostrar todos os aplicativos. E aí tem uma cacetada de aplicativo que já vem pré-instalado. Novamente aqui em atividades. A gente clica aqui na busca e digita o quê? Terminal. Bom, no Ninos, o que acontece? Quando é o jogo da velha, você está com o usuário administrador root. Quando é cifrão, usuário padrão. Então, a gente está com o usuário padrão. Eu quero fazer duas alterações antes da gente continuar. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. Então, eu estou com o usuário padrão. Para que eu entre como usuário administrador, do 1, SU. Uma das formas de se fazer isso. Ele vai pedir a senha do root. Aquela mesma senha de root que você cadastrou na instalação do sistema. Perfeito. Repare que, depois do Marcos, tem o jogo da velha. Então, eu já estou com o usuário administrador. O que eu recomendo para vocês façam? Nós temos aqui o SELinux. Que é uma camada extra de segurança oferecida pelo sistema Fedora. A gente vai editar esse cara. Eu vou usar o VI. Você pode usar o editor de sua preferência. Eu sei que o VI já vem instalado. E o caminho, barra ETC, sysconfig, SELinux. A gente vai cair nessa tela. A gente vem aqui. A gente vai desabilitar o SELinux. Eu aperto a letra I. Repare que o prompt vai para insert. Eu vou apagar isso aqui e vou desabilitar o SELinux. Ok? Esc, dois pontos, W, Q e exclamação para forçar a saída. O SELinux foi desativado. Isso aqui é para que facilite a vida do usuário no dia a dia. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o usuário padrão, no meu caso o Marcos, no grupo SUDORS. Ele vai se tornar uma espécie de usuário administrador. Então a gente vai usar novamente o VI, barra ETC, SUDORS. É uma das formas, tá? Aqui onde está a RUTCH, você aperta a letra I de inserção, tá? E aqui você vai fazer o quê? Coloca o nome do seu usuário. Não o nome que você colocou o nome de pessoa, o nome real, com a letra maiúscula. Aquele nome de usuário como está no prompt ali, tudo em minúsculo. E você vai repetir a linha de cima, tá? Isso aqui vai ser o seu desktop, da sua casa. Então você vai ter uma facilidade melhor na instalação, inclusive de interface gráfica, tá? Você não vai ter toda hora que logar como usuário administrador. Você vai ter poder de administrador usando o comando SUDOR, tá? ESC, dois pontos, WQ. E, como é um arquivo importante, exclamação para forçar a saída. Para que aquela primeira modificação no SELinux entre em vigor, é interessante reiniciar o sistema. Então a gente vai dar um reboot. Perfeito. Aqui, vamos clicar aqui no Marcos, tá? Senha do usuário padrão. Bom, sistema iniciado, né? Vocês reparem que aqui embaixo tem uma barra, ó. É a barra do meu sistema, tá? A gente vai deixar o nosso PC virtual dessa maneira. Eu acho mais intuitivo, tá? Feito isso, a gente vai fazer o que? A gente vai abrir aqui o nosso navegador, que já vem instalado. No caso aqui, o Firefox. E aqui a gente vai digitar RPM Fusion. Já vai aparecer aqui para a gente. É o primeiro link, tá? RPM Fusion. A gente vai instalar aqui os repositórios Fusion, que eles vão permitir, vão facilitar a instalação de várias ferramentas, vários aplicativos e drivers também do nosso sistema. Isso aqui é um grande facilitador. Estamos dentro do site do RPM Fusion. A gente vem aqui em Configuration. A gente tem as opções para Fedora. Primeira coisa, a gente vai instalar o repositório Fusion, né? É free. Então, basta clicar aqui. Tá? Pode deixar marcado abrir. Ok. Ele vai fazer o download e vai abrir uma interface facilitadora para que a gente possa instalar sem digitar comando algum. Tá aqui. Basta que a gente clique aqui em Instalar. Ele vai pedir a senha de administrador, aquela senha do RUT, que a gente cadastrou na instalação, no início da instalação do sistema. Tá? E agora ele vai fazer a instalação para a gente. Veja só como é simples. Correto. Feito. A gente pode fechar aqui. E agora a gente vai instalar também o RPM Fusion, non-free, para a nossa versão. No nosso caso, o Fedora 27. Tá? Clicou aqui. Mesma coisa. Abre com. Ok. Vai vir interface facilitadora. E a gente vem aqui em Instalar. Vai pedir novamente a cadastro de usuário administrador, o RUT. A gente vem aqui em Autenticação. E ele vai instalar para a gente. Ok. A gente vai fechar aqui. A gente pode fechar o navegador. Nós instalamos os repositórios, o caminho das atualizações. A gente tem que atualizar o sistema, propriamente dito. Então, a gente vem aqui em Atividade. Tá? Digite aqui a pesquisa. A gente pode botar Terminal. Vem aqui em Terminal. Tá? Olha só que legal. Em Terminal, a gente vai ter que fazer agora uma operação que somente o superusuário tem condições de fazer. E lembra que eu falei para vocês que jogo da velha usuário administrador, dólar usuário root. Então. Se eu venho aqui como... Se eu dou um dnf update. Tá certo? E dou um Enter. Eu não tenho permissão para fazer essa ação. Foi por isso que nós fomos lá no arquivo Suders e adicionamos o nosso usuário Marcos. Para que a gente não precise toda hora entrar com o Su, usuário administrador e fazer a operação. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai adicionar sudo. Tá? E o comando que a gente quer. Executar. Sudo dnf update. Para a gente atualizar o sistema. Enter. Ele vai pedir a senha de usuário administrador. E agora sim ele vai atualizar para a gente o nosso sistema operacional. A gente tem que autorizar a continuidade da operação. Então, eu clico em S de sim. E Enter. São muitas as atualizações. A gente vai ter que aguardar. Agora ele importou a chave. A gente vai dar um S de sim novamente. Continuar. Novamente sim. Concluído aí o processo. Vou limpar a tela aqui. Então, como vocês podem perceber. Vou fechar aqui. Mas, se você vem do Windows 7, do Windows 10. Você quer realmente, acha interessante, ter uma interface mais parecida. O Linux também oferece isso para você. Eu, particularmente, gosto muito do Sinamon. E eu vou mostrar para vocês como é fácil instalar uma interface gráfica. Numa distribuição Linux. No caso aqui do Fedora. Então, a gente vai abrir aqui o terminal novamente. Terminal. Bom, para a gente instalar em uma interface gráfica. Na verdade, qualquer instalação você precisa ter direitos administrativos. Você tem que estar logado como superusuário. Nós colocamos o nosso usuário lá no grupo Suders. Demos aí de permissões especiais. Algumas permissões especiais. E agora a gente vai utilizar novamente o comando sudo. Então, sudo, para que você possa instalar. Você vai ter permissões de usuário administrador. Você vai ter que digitar sua senha. DNF, grupo install. Sinamon desktop. A gente vai dar um enter. Ele vai pedir aquela senha de root. Senha de superusuário. Você vai fazer uma alteração no sistema. Você tem que ter permissões para isso. Ele vai pedir uma confirmação. Vai fazer o download e o processo de instalação da interface gráfica. É bem simples. Concluído aí a instalação da nova interface gráfica. O que a gente tem a fazer agora é rebutar o sistema. Perfeito. A gente vai logar no sistema. Repare que aqui do lado direito tem uma engrenagem. A gente seleciona aqui Sinamon. E a gente entra com a senha de usuário padrão. E entrar. Por ser uma máquina virtual, vai aparecer esse aviso aqui. Na sua máquina real, não vai aparecer. Então, está aí, gente. Repare que agora tudo ficou diferente. Nós temos aqui o menu. E aqui nós temos por categoria. Novamente aqui no menu. Então, vamos aqui no Firefox. Repare que ele também está lá embaixo na barra. Então, vamos imaginar que você queira instalar o Google Chrome. Então, você vem aqui e digita Chrome. Vai cair logo na página aqui. Clicou. Fazer download. Nós estamos utilizando o que é o Fedora. Então, é. Você marca a opção de baixo aqui. 64bit.rpm. Que é o pacote de Fedora e OpenSUSE. Desce um pouquinho a tela aqui. Aceitar e instalar. A gente pode deixar abrir com, tá? Dá OK. Ele vai fazer o download e vai instalar para a gente. Já vai abrir. Vai te pedir a senha do root. Claro, você vai instalar um programa. Fazer uma alteração do sistema. Você tem que ter permissões de usuário administrador. A gente vem aqui no menu iniciar. É no menu, né? E vem aqui internet. Quem está aqui para a gente? Aqui, ó. Chrome. Tá? Você clicando aqui. Ele vai abrir para a gente o Chrome. Tá aí. Está instalado o navegador Google Chrome. Tá? Fechar aqui. Se você quiser colocar aqui na barra. Aqui embaixo. Você volta aqui. Vai nele. Botão direito do mouse. Adicionar o painel. Aqui, ó. Ele apareceu aqui embaixo. Tá? Vamos imaginar que a gente queira instalar um programa de acesso remoto. Tá? Programa amador para acesso remoto. O TeamViewer. TeamViewer. Eu clico aqui. É o primeiro link. Descendo um pouquinho. Eu tenho aqui. Baixo e grátis para uso pessoal. Descendo mais um pouquinho aqui. Ele já detectou que eu estou utilizando uma distribuição Linux. E aqui eu tenho opções para baixar. Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS e Fedora. O meu é de 64 bits. Então, seleciono essa opção aqui. Vai pedir a senha de usuário administrador. Repito. Só quem pode fazer alterações no sistema é o usuário administrador. Você tem que ter permissões para tal. A gente vai dar OK aqui. É bem rápido. A gente pode vir aqui. Posso reduzir essa tela se quiser. A gente pode vir aqui no menu. E se não quiser procurar, digita aqui. Olha lá. Já vai aparecer para a gente o TeamViewer. Clicando sobre ele. Aceita o contrato e licença. Está aí. Está bem instalado. Está vendo? É fácil. É rápido. Está lento aqui porque a máquina realmente é uma máquina virtual. Mas no seu PC aí da sua casa, certamente a experiência é bem superior. A gente pode vir aqui também em menu. Aqui. Em administração. Você pode digitar lá em cima se quiser também. Do lado direito nós temos aqui programas. Então, vamos às compras. Mas é gratuito. Isso aqui é uma interface facilitadora para que você estare os programas mais utilizados. E é por categoria também. Então, aqui você tem. Áudio. Você tem aqui os programas de destaque. Tem o braseiro. O que está com o verdinho aqui. Com o checklist. É porque já vem instalado para o padrão. Isso aqui é um gravador de CD e DVD. Você pode aqui botar em todos. Todos dessa categoria. Vai aparecer uma cacetada de programas aqui. Tem muita opção. Então, você não precisa de site. Baixa aqui. Super download. O site terceiro. Tem um Kadenlive aqui. Aqui é um baita editor. De vídeos. Para edição de vídeos. É excelente. Inclusive, o Gabriel pode indicar para vocês o canal Diorinux. Tem um curso excelente sobre essa ferramenta. Enfim. Uma variedade incrível de aplicações. Tem o pit via. Uma função parecida. Você tem aqui criação e edição de áudio. Você pode fazer uma bucha mais fina. Comunicação. Então, você tem aqui um destaque. É verdade? O transmission. Que é um cliente torrent. Você tem aqui o nosso navegador. O nosso cliente de e-mail. Você pode botar todos aqui. Vai aparecer a lista completa para você. Entendeu? Tem muita ferramenta aqui. Muita aplicação bacana. Você pode vir por bate-papo. Ele vai filtrar para você. Você pode vir por navegador. Web. Notícias. Enfim. Nós temos aqui também jogos. Isso aqui são joguinhos. que você pode instalar com muita facilidade. Até emuladores aqui. Nós temos. Então, é muito bacana. Fechar aqui. Bom, então está aí. Está demonstrado de uma forma bem tranquila. Que é muito fácil você instalar no seu computador. Praticamente já vem pronto para você. Então, a gente mostrou aqui como faz a instalação. Instalamos até uma interface gráfica. Alguns programas. Vocês podem observar que pouquíssimas vezes a gente coloca. A gente depende do terminal para instalar alguma aplicação. Nós temos a interface facilitadora ali. Para instalar a maioria dos programas que você vai utilizar no seu cotidiano. Ele já vem pronto para utilizar. Então, se você escuta, ou assiste algum vídeo na internet, que o Linux não roda jogos, ou que o Linux não é bom, ou que você só vai colocar o Linux numa birosca, que não serve para utilizar na sua casa, que é muito difícil, isso é papo de quem não conhece a ferramenta. Isso aqui é excepcional. É um dos melhores sistemas operacionais que existe. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo simples, mas eu creio que seja um vídeo útil. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Muito obrigado. E até a próxima.